Isso é 7 mil dólares. 7 mil dólares é o que um brasileiro ganha, em média, extra, a cada ano. Se fala inglês, você vai pegar este dinheiro. Ou vai deixá-lo queimar. Você vê, o cada dia que você deixa passar sem falar inglês, é uma oportunidade perdida. Uma oportunidade de se mudar no exterior, uma oportunidade de se integrar na sociedade que fala inglês ou ganhar mais dinheiro. A menos que você faça algo sobre isso. Eu sou o Kale Anders. Eu sou um professor de inglês e eu ajudei a milhares de pessoas como você a ficar fluente em inglês antes, sem aulas chatas que só ensinam um monte de regras gramaticais. Se você quiser saber como é possível aprender inglês em só três meses sem estudar gramática, clique no botão abaixo e inscreva-se, Junte-se a mim em minha nova aula gratuita. Ali eu vou te mostrar tudo. Bem, nem tudo. Tome uma atitude. Essa aula é 100% gratuita. É uma oportunidade que você não pode perder. Clique no botão... Clique no botão, eu te vejo na classe. Clique no botão.